Olá, seja muito bem-vindo! E nos últimos dias você deve estar acompanhando meus vídeos e deve estar vendo que eu estou falando sobre a importância de entrar em flow ou estado de fluxo total. E hoje eu vou te mostrar quais são as sete características que precisam estar presentes nas atividades que você faz no dia a dia, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, para você realmente se sentir em flow ou estado de fluxo. Quando essas sete características estão presentes, tudo flui, os resultados são alcançados com muito mais facilidade e você se sente muito mais feliz. A primeira característica que é importante que você busque no seu dia a dia é concentração e foco. Meninas, principalmente nós, que temos mania de dizer que nós somos multitarefas e que a gente consegue fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, claro que consegue, até porque é necessário que quem tem casa para cuidar, carreira para fazer dar certo, dois ou três filhos, tudo isso no mesmo pacote, você acaba tendo que fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Mas quando a concentração e o foco não estão presentes, não tem jeito, você não consegue entrar em flow. Em flow você fica tão envolvido com a tarefa que você nem vê o tempo passar, você não se dá conta que está fazendo. Sabe quando você começa a fazer um artesanato, por exemplo, o tempo passa, você diz, meu Deus, já seis da tarde nem percebi, é porque você está totalmente concentrado em foco. Então se você quer se sentir em flow com alguma atividade que você realiza, não tem jeito de abrir mão da concentração e do foco. Uma outra coisa importante é o objetivo claro. Às vezes nós estamos fazendo uma tarefa, seja no trabalho ou até no teu dia a dia, que você nem sabe por que está fazendo, simplesmente sai reproduzindo. Se você não tem clareza de qual é o objetivo, onde pretende chegar. Por que tem que ser feito daquela forma? Não tem jeito de entrar em flow, então sempre procure entender qual é o objetivo que está por trás da tua tarefa, porque isso vai facilitar muito o teu dia a dia. Outra coisa importante é feedback direto e imediato. Nós, seres humanos, a gente precisa de retorno. A gente precisa saber se o que nós estamos fazendo está agradando ou não. Será que eu estou indo bem? Será que estão gostando de mim? Será que desse jeito está legal? A gente quer saber isso. E aí, nada melhor do que ter esse feedback para saber se está dando certo ou não. Se a outra pessoa, se teu chefe, teu colega de trabalho, teu marido ou tua esposa não te derem o feedback, pergunte. Mas não deixa de saber como é que você está se saindo, porque isso ajuda a entrar em flow, ok? Próxima característica, equilíbrio entre habilidade e desafio. No vídeo de ontem eu já falei sobre isso. Se o desafio é muito grande e a tua habilidade é pequena, ou se a tua habilidade, tua capacidade é muito grande e o desafio é pequeno, isso gera ou desmotivação ou excesso de ansiedade. Para que o flow aconteça, você precisa ter uma tarefa desafiadora, que mexa com as tuas entranhas, mas você tem que estar super preparado para ela. Se uma das duas coisas estão em descompasso na tua vida, procura alinhar isso que você vai entrar em flow com muito mais facilidade. Outra característica importante, controle sobre a própria vida. Ninguém gosta de se sentir refém, seja da vida, das circunstâncias, de alguém. Portanto, comece a controlar os teus processos, a ter controle sobre as tuas atividades, porque isso vai facilitar o teu mecanismo de entrar em flow. Atividades recompensadoras também. Quando você faz alguma coisa que te dá prazer, que você vê o resultado, que é interessante, que alguém te valoriza, que você se valoriza quando dá conta do recado, é claro que isso colabora muito para você entrar em flow e aí tudo se encaixa e os resultados são maravilhosos. E finalmente, envolvimento total. Não entra pela metade. Aliás, eu te aconselho o seguinte, se hoje você tem um emprego que o teu coração não está junto, eu vou fazer um vídeo específico falando sobre essa questão de não amar o que faz, mas dá uma repensada nisso. Ficar 30 anos realizando uma mesma atividade que você odeia e que não te faz feliz, não vai permitir envolvimento total. E não havendo envolvimento total, você não entra em fluxo com o universo. As coisas simplesmente não se encaixam, os resultados não vêm, você não consegue fazer a tua carreira dar um salto, você não consegue fazer os teus negócios prosperarem. Dá uma olhadinha, consulta o teu coração, vê se teu coração está junto contigo nesse projeto. Se tiver, você é um forte candidato a conseguir entrar em flow e aí os resultados virão com muita tranquilidade. Se você gostou dessas dicas, dá teu legalzinho, deixa teu comentário, compartilha e lembra de assinar o canal para poder receber os meus vídeos diários. A gente se encontra novamente amanhã. Até lá!